Essa história é muito linda Jesus, estou aqui, sou um dos dez Fui abençoado pelo teu poder Jesus, eu voltei, vim agradecer O milagre que eu recebi de ti Desde o dia em que por ele eu fui tocado Curou minhas feridas, sarou meu passado Que tanto insistia em me adormentar Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo Me trouxe alegria e me deu renovo Por isso eu te peço Jesus, não vá embora Cante comigo Se quiseres faço uma tenda só para ti Ou se não podes morar dentro do meu coração Pois tu és meu bem querer, é meu grande amor Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor Cante comigo assim Jesus, estou aqui, sou um dos dez Eu fui abençoado pelo teu poder Jesus, eu voltei, eu voltei Vim agradecer O milagre que eu recebi de ti Quero ouvir você cantando Esse dia em que por ele eu fui tocado Curou minhas feridas, sarou meu passado Que tanto insistia em me adormentar Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo Me trouxe alegria e me deu renovo Por isso eu te peço Jesus, não vá embora Só vocês Não vá embora Tá muito lindo Vem cá comigo Aleluia Se quiseres faço uma tenda só para ti Ou se não Se não podes morar dentro do meu coração Pois tu és meu bem querer É meu grande amor Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor Vamos lá gente, bem forte Não vá embora Aleluia Fica comigo Se quiseres faço uma tenda só para ti Oh meu Deus Você não podes morar dentro do meu coração Pois tu és meu bem querer Meu grande amor Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor Vamos cantar bem forte Vamos cantar bem forte Vamos cantar bem forte Não vá embora Fica pai Fica comigo Aleluia Se quiseres faço uma tenda só para ti Ou se não podes morar dentro do meu coração Pois tu és meu bem querer É meu grande amor É meu grande amor Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor Diga comigo Diga comigo Diga comigo do fundo do coração Assim, ó Diga comigo Mas não vá embora Não vá embora Não vá embora, pai Que rica, Jesus Fica aqui